Foram várias as vezes que a Record TV Goiás esteve aqui fazendo reportagens para que o lugar se transformasse nesse espaço com infraestrutura para os moradores. Agora, a equipe do Balanço Geral está de volta no próximo sábado para trazer muita coisa boa. Para avisar a vizinhança da festa, teve carreata passando por várias ruas da região. Nesse sábado, a partir das 8 horas da manhã, pertinho de você ali na Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras, Balanço Geral dos Paros. Quem for pode ter até uma folga no orçamento, não se preocupando mais em abastecer a dispensa, por exemplo. Os supermercados Tático vão sortear um ano de compras de graça. Ah, e de quebra, você ainda pode levar a reforma da casa. As lojas Irmão Soares vão dar o presentão da construção. Mais um grande evento do Balanço Geral, o Irmão Soares e outros parceiros que vão estar aqui no Jardim das Aroeiras. A gente está convidando todo mundo para vir aqui no sábado, mas pode ir até as lojas do Irmão Soares, já pegar seus cupons para participar. Quem sabe encerra o ano já com a casa reformada, fazer uma melhoria boa e não precisa comprar para pegar os cupons. Pode chegar na loja, solicitar os cupons e tranquilamente. E no local do evento também vai ter os cupons. O evento tem patrocínio da Gentleman Segurança, do Café Rancheiro e apoio do governo de Goiás. Já são 80 edições levando alegria, diversão e, claro, muitos serviços que começam a ser oferecidos a partir das 8 horas da manhã. Mas é importante chegar um pouquinho antes desse horário, porque a distribuição de senhas é limitada. Para fazer carteira de identidade, é preciso levar duas fotos 3x4, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço, os originais e cópias. A Secretaria Cidadã vai emitir passe livre para deficientes e passaporte do idoso. A Faculdade Noroeste oferece vários serviços de beleza e também teste de glicemia e aferição de pressão. Tem o Projeto Pai Presente para ajudar no reconhecimento de paternidade e a ONG Arpa Brasil vai levar orientação veterinária. Para a meninada, também não falta diversão. E a festa vai ser animada com muita música, de Ana Cláudia. Breno Henrique. Rafael Irondinelli. Para curar essa paixão, quase nada resolve. Só 12 garrafas top. Um balde de gelo, um amigo e parceira, onde o amor tem preço. Montana e Rafael. Vem, meu mel, meu bem, vem pousar na minha flor. Vou te encher de amor. E Rony Eterno. Mas Deus está vendo cada lágrima que rola E Deus te conhece por dentro e por fora E Deus te conhece por dentro e 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 por dentro e